Primeiro passo Claro que você vai fazer a palpação Ou seja, mais ou menos na palpação Você já sabe se ele está por vestibular Ou por paladar, por palatino Mas não façam a cirurgia sem Um grande abraço aí o pessoal chegando Júlio Crespi, Patrícia Ao Miguel Doutor Miguel de Salvador Grande abraço do método Milani Micheletti É isso aí o pessoal chegando Catarina, Cristina Nancy Barbosa Não se faz essa cirurgia Sem a tomografia Tomografia é muito importante Não é só para saber se o canino está por palatino Ou por vestibular A técnica é totalmente diferente Se estiver por palatino ou por vestibular Mas o mais importante também É a distância das raízes Dos outros dentes Se tem lesão Se tem osso Altura Tudo isso Tudo isso É estudado Na tomografia O doutor Marcos está falando Necessitamos comprar El descolador de molte Doutor Marcos El descolador de molte Tem vários Ok Eu e doutor Rodrigo Milani Desenvolvemos um molte Bem confortável para fazer este tipo de mecânico O molte Tem que ter o molte Porque ele é um descolador Descolador Do tecido Descolador De ósseo Então o molte É essencial para este tipo de mecânico Para manejar Para tratar O canino impactado Então rapidamente Vamos voltar Porque muitos pediram Novamente A borde americana de ortodoncia Tem a discrepância O índice de discrepância do canino Ele vai medir Ele vai levar em consideração Três tipos de medida A angulação A altura Então esse aqui é o sentido horizontal E no sentido vertical Quanto que o canino está por Distal E está por Mesial Geralmente O canino se encontra mais para mesial Mas Uma pequena parcela Ele se encontra para distal Dos pré-molares Ok Vamos lá Recapitulando Primeira medida Angulação Quanto mais angulado esse canino Maior o grau de dificuldade Acompanha meu lápis Se ele estiver mais Mais na horizontal Mais difícil A mecânica Se ele estiver Menos Essa angulação Menor Mais fácil Será a mecânica Ok Grau 1 Zero a 15 graus Grau 2 16 a 30 graus E grau 3 Maior que 31 graus Então a primeira medida Então a primeira medida Angulação Segunda medida A altura No sentido horizontal É uma coisa óbvia Quanto mais o canino Se vai para cima Mais movimento Mais biomecânica Nós teremos que fazer Então grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 1 2 3 E 4 E a terceira É no sentido Vertical Primeiro para a mesial Canino na posição dele Se ele estiver Na posição do incisivo Lateral Grau 2 Se estiver Na Região do incisivo Central Grau 3 Né Quanto mais distante Da posição dele Aumenta o grau Mesmo pensamento Para a Distal Então Grau 1 Na posição dele Primeiro para a molar Grau 2 Segundo para a molar Grau 3 Ou seja Quanto mais distante Da região Maior a minha Biomecânica E aqui está o resumo Das três medidas Inclinação Altura Sentido Horizontal E sentido Vertical Para a mesial E para a distal Correto Lembraram Então Essa medida Da borda americana Ela é Importantíssima O Dr. Marco Está Perguntando Dr. Marco Tanto vale Por vestibular Quanto por palatino Porque na tomo Você vai ter A mesma medida Ok Então Isso é um grau Esse é um parâmetro Importante Para nós Sabermos O quanto O quanto Severo Será A nossa Biomecânica Então Nós vamos Continuar Falando Nós vamos Continuar Falando De canino Por palatino Então Veja bem Esse tratamento Por que que é importante A tomo Eu estou vendo Caninos Por palatino Veja Eu estudo A tomo Eu vejo O dente 13 Olha A importância Da tomo Não é só A localização Do dente Esse é o canino Esse é o incisivo Lateral Mas a importância É para ver Se tem lesão Olha Essa imagem Negra Escura Na coroa Do canino Vocês entenderam? Vejam A importância Então Isso já Me dá Indício Que Eu tenho Uma lesão Eu tendo Lesão É Às vezes Até Anestesia Se torna Difícil Ela pegar O paciente Pegar Anestesia Totalmente Olha lá A cirurgia Opa Olha lá Aqui eu estou Nós estamos usando Bisturi elétrico Anestesia Reparem Essa porção Amarilha Pus Do paciente Tudo isso Nós já sabíamos Ou Era indício Que nós Sabíamos Devido Aquela Imagem Da tomografia Esse é o Bisturi elétrico Fazendo Bisel Lembra Da técnica Aberta Olha lá Uma cirurgia Bem Complexa Esse é o Cimento Cirúrgico O Coepac Pessoal Sempre Nós tentamos Fazer A cirurgia Esse caso Dois caninos Sempre no mesmo dia Supostamente A gente inicia Pelo canino Mais difícil Mais complexo Pela imagem O que aconteceu Nesse caso Foi tão complexo Uma cirurgia Que nós só fizemos Uma De um lado Foi tão desgastante Para nós Para o paciente Que só foi feito De um lado O outro lado Foi feito Após 90 dias A primeira cirurgia Foi essa A segunda Essa aqui Bem mais fácil Repara aqui Depois de 60 dias A autoerupção Do canino E aí Aproveitando A segunda cirurgia Já faz um complemento Na Primeira cirurgia Olha lá Expõe mais O canino Bisturi elétrico Nós usamos Bastante Para aperfeiçoar Para melhorar O bisel Das bordas Né Da incisão Para aumentar A borda Da incisão É um instrumento Que nós Gostamos muito Relativamente Barato E de grande Fácil Manuseio E muito interessante E aqui está O Coipac Olha lá Depois de 30 dias Que bonito Pessoal O Coipac Ele É para fazer Grande O Coipac E para os dentes Né Para ele ter Essa Retenção Mesmo Correto Vamos para as perguntas Patrícia Ramos Quando se determina Que um canino Impactado Debe ser Extraído E no Traccionado Doutora Patrícia Eu vou mostrar O caso Clínico Completo Não há Canino Impactado Que não Consigamos Que nós Não conseguimos Movimentá-lo A não ser Que ele Tenha Anquilose É a única É a única Contraindicação O resto Tranquilamente Depois de quantos dias Você A doutora Isolda Porto Depois de quantos dias Você cola o botão Para a tração Então Essa técnica Doutora Depois de 30 dias No mínimo Nós esperamos A autoerupção Não sei se A doutora Viu as outras lives Mas é A técnica De canino Aberta Nós fazemos A cirurgia Com toda a técnica Passo a passo No protocolo Simulando A autoerupção Depois de 30 dias Coloca o mini implante E faz a biomecânica Correto? Doutor Marcos Que depende Que el micro implante Que colocamos En el paladar Lo colocamos En Faltou aqui A doutora Patricia Não A doutora Isolda Doutora Isolda Desculpa Doutora Isolda Procura Procura no nosso No Youtube Que tem uma sequência Das lives Daí a senhora Doutora vai ver A cirurgia Aberta De canino Mas eu vou passar Agora o caso clínico A doutora vai saber Como que funciona Aqui o doutor Marcos De que depende Que o micro implante Que colocamos No paladar No paladar Lo colocamos En la sutura Ou colocar 3 milímetros Da sutura Para sutural Para medial Como o doutor Falou Ok? Hablou Doutor Agora Vamos Continuar Aqui Veja doutores Como A posição Do canino Não importa O que importa Se ele não estiver Um quilo usado Nós conseguimos Fazer a mecânica Veja como O canino Está na horizontal Aquela Pontuação 13 Um caso Extremamente Severo O que fazer? Extrair É uma opção Deixá-lo Na posição Também Mas se não for Anquilose Podemos tentar Fazer Essa biomecânica Vamos tentar Então Conduzido Excepcionalmente Pelo doutor Rodrigo Milani Faz uma cirurgia Excepcional Veja A posição Do dente 13 Lá em cima Na horizontal E olha a reabsorção No incisivo No incisivo central Olha o dente 23 Lá em cima Também Tratamento Extremamente Complexo E aqui Foi a pergunta Do doutor Marco Os outros Tratamentos Eu vou tirar O comentário Um rato Os outros Tratamentos Foram colocados Na região Para Sutural Essa aqui Está bem Na sutura Um único Dispositivo Tracionando Los caninos Mire doutores Nove meses Nove meses Mire doutores Então A chance Da anquilose Que era A contraindicação Inicial Já foi Eliminada Porque os dentes Movimentaram Dessa posição Para essa Dessa Inicial Para essa Em nove meses Inicial Para essa E aí se torna Uma abordagem Apesar De ser Longo Tratamento Mas Saiu Do risco Da anquilose Aí Nós vamos Fazer a Biomecânica Mini Tornilho Para trazê-lo Lá de cima Na horizontal Eles Autoerupcionaram E agora Começa a fazer A biomecânica Amarrando A distância Chegando Próximo Dos caninos Faço A extração Dos caninos Continua Amarrando A distância Quinze dias Daqui Para cá Olha lá Onze meses Treze meses E o canino Só ter paciência Se falta espaço Nessa região Colocamos a mola Para Organizar Os espaços Dezesseis meses Olha a evolução Dele Dezessete Meses Dezessete Meses Dezessete Meses Com espaços Né E aí O canino Na posição Claro Tratamentos Longos Mas não tem problema Não Não tendo Anquilose Nós vamos Colocá-lo Na posição Tendo espaços Para ele Não há problema Olha lá 28 meses Caninos Em posição Um único Um único problema Que o canino Vem com Intrinação Daí nós Temos que Trabalhar No torque Vestibular Da raiz Por incrível Por incrível Que pareça Essa é uma Dificuldade Grande Porque o paciente Já está Cansado Extremamente Cansado Já está Feliz Com o resultado De repente O canino Em posição Você tem que Conversar Eu gosto De mostrar Figura Falar com o paciente Olha Chegou até aqui Era um canino Perdido Vamos ficar Mais um tempinho Seis meses É o ideal Para dar Esse torque De raiz O paciente Não vai gostar Mas Vamos conversar E tentar Fazer Essa mecânica Para Inclusive Para Estabilidade Do canino Então muitas Vezes Muitas vezes Não O canino Vai vir Inclinado Do jeito Que conseguiu Nós temos Que trabalhar Nesse torque Da raiz Quais são As opções Primeiro Usando Eu gosto De usar Esse bracket Que ele tem Mais set De torque Nós podemos Colocar esse bracket De cabeça Para baixo Para ele ficar Menos set Não que ele vai Dar o torque Vestibular De raiz Mas pelo menos Ele ameniza Esse efeito Colateral E Não é vergonha Falar isso Para o paciente E muitas E muitas vezes Nós vamos Torque Manual No fio De aço Isso aí É essencial Então Resta a gente Eu gosto Repetindo Eu pego o paciente Os pais Gosto de fazer Essas figuras Eu mesmo Desenho Esses dentes Então eu gosto De colocar Na tela Porque A figura É melhor Do que falar A imagem Grava É uma Educação Que nós estamos Dando para os pais Para o paciente E graças As figuras As animações Não tem O problema O paciente Fica lá Mesmo Cansado Ele fica Alguns meses Somente Para receber O torque Então a mensagem Daqui Qual a limitação Dos caninos Posicionamento Não Pode ser O mais Complexo Possível Então qual a Única Limitação A anquilose Então a anquilose Aborta Toda A situação Ok Então esse caso Foi Um caso Complexo Porém Geralmente Eu não falo Tempo De tratamento Para caninos Por palatino Não falo Tempo Mas eu dou Muita esperança Se o dente Não estiver Anquilosado Eu dou Muita Esperança Então essa Prova Foi Essa cirurgia Feita Professor Rodrigo Tente Lá na horizontal Ele veio Levou 30 meses Levou Mas com Um resultado Muito satisfatório Vamos para as perguntas Vamos ver aqui Se tem perguntas Então Respondendo aí O marco Esse foi um exemplo Que o mini tornilho Ficou na sutura Pode ficar na região Para Sutural Também Não há problemas É uma região Muito rica Viu Marco Porque Tem muita Tem pouca perda A literatura Fala que a região Do palato Perde-se muito pouco Mini tornilho Ainda levando em consideração Que é uma Uma mecânica Que eu não preciso de força Eu vou trabalhar com 60 gramas É força bem leve Eu não preciso Não estou digitalizando Não estou fazendo nenhum tipo De mecânica Pesada Donde podemos aprender Como se utilizam Os resortes de torque É Já te falo a data aqui Doutor Marco De onde és Doutor Marco Ah De Equador Já vou te falar A data De domingo Que vem Hoje é dia Hoje É dia 8 Domingo Que vem Dia 15 15 Eu vou fazer Uma live Prática De torque Solamente Usando Resorte De torque Ok Quantos gramas De força Na atração De canino Então Doutora Kátia Não preciso De muita força Né Só preciso Tirar o canino Das raízes Dos dentes Então Aí 60 80 gramas Ok Não preciso Ser Não preciso De muita força Como uma Digitalização Diego Costa Diego Que tal Diego Creio que és De Argentina Córdoba Creio Não me acuerdo Creio que és Pode dar torque Perfeito Pode dar torque Individual Com arco de acero Perfeito Doutor Torque Manual Individual No alambre De acero Perfeito Doutor Pablo Doutor Fabio A esse canino Que recuperamos E nos Quedou com muito Torque positivo Usando técnica De rote Podemos cimentar um bracket De segundo premolar Inferior Para que Ayude a Corrigir El torque Torque Ciudad Córdoba Inferior Inferior Conseguimos Movimentar no alambre Correto Correto doutores Doutores Uma grande semana Grande abraço Pergunta de Karina Em incisivos Biomecânico Biomecânico Eu quero Sempre Obrigado, doutores. Até amanhã, 8h30 do Brasil, não perca o caso de canino em baixo em mandíbula.